E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é pra você que passou a noite toda da virada do ano tomando umas. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Após bater, o suco pode ser coado ou não. Fica a sua preferência. E se você ficou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E que 2019 seja o seu ano, que você cumpra todas as suas metas e realize todos os seus desejos. Fora isso, vem comigo! Oi!